Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como de costume, obrigado por você estar aqui e parabéns, claro, por estar buscando conhecimento. Entendo que esse é o principal caminho, o caminho ideal para tudo que a gente se propõe a fazer na vida. Então, meus parabéns e, claro, faço sempre aquele convite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, mande suas sugestões de temas para a gente aqui e deixem seus comentários para que a gente consiga entender se esses vídeos estão realmente agregando mais para vocês. Aproveito também para fazer um convite 100% gratuito, está aparecendo um QR Code aqui para vocês, acho que é para cá, um QR Code para vocês aqui no cantinho da tela, onde você tem a possibilidade de abrir conta gratuitamente na melhor e maior corretora do Brasil, que é a XP Investimentos. Lá você encontra as melhores plataformas, realizando um mínimo de ordens no decorrer do mês, essas plataformas podem ser disponibilizadas de maneira gratuita para você e, via de regra, você ativando a RLP, você também tem corretagem zero. Sobretudo, você tem uma vasta gama de produtos de investimento, ou seja, certamente lá você vai conseguir encontrar a melhor opção de investimento para o seu perfil, seja ele de curto, médio, longo prazo, seja ele conservador, moderado ou arrojado. Então, fica o convite, porque é 100% gratuito e você vai estar aí realmente tendo uma experiência com a melhor e maior corretora do Brasil. Bom, o tema de hoje é para falar sobre backtest. Muitas pessoas me perguntam como desenvolver uma estratégia, como fazer um ajuste de uma estratégia e conseguir chegar num ajuste fino, onde os resultados sejam realmente significativos. E aí é que entra o que nós chamamos de backtest. O que é isso? O que implica exatamente fazer backtest? É você entender se uma determinada estratégia funciona realmente no longo prazo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma calibragem de médias que eu utilizo e, caso a gente fosse, por exemplo, fazer um teste de apenas operar o recuo até as médias. Como seria exatamente esse backtest? Você precisaria informar a plataforma, ou seja, conseguir transmitir a linguagem dos sinais que você quer para a plataforma que vai fazer esse teste. Mas, a grosso modo falando, seria basicamente testar, por exemplo, todas as vezes que o preço bate na média móvel roxa e ele viola a mínima da vela anterior, ele abriria uma venda, caso o preço estivesse abaixo dessa média. E caso ele estivesse acima dessa média, ele faria o oposto. Então, esse é só um exemplo para que você possa assimilar. O que a plataforma vai fazer? Ela vai, dentro de uma janela de tempo, que você vai pré-estabelecer no backtest, no teste dessa estratégia, ela vai buscar todos os sinais possíveis com aquela linguagem que você colocou, ou seja, com aqueles parâmetros que você colocou e, via de regra, vai te mostrar se aquilo é eficiente no médio e longo prazo. E aí, o que a gente precisa entender? Que cada estratégia vai funcionar por um período e outros períodos não. E aí, eu vou te mostrar que eu vou trocar o tempo gráfico e aqui eu estou no mercado do dólar futuro. E eu vou para o gráfico de 5 minutos, por exemplo, que é um gráfico bem comum. Então, veja quanto tempo o preço respeitou essa média móvel roxa. Várias e várias vezes ele trabalhou abaixo dessa média. Agora, eu vou para um gráfico de 2 minutos, um gráfico de 1 minuto, por exemplo. Veja quantas vezes o preço respeitou as médias. Então, isso tudo vai alterar o resultado final da sua estratégia. Logo, você precisa fazer esse teste em tempos diferentes para que você consiga encontrar o melhor filtro nas informações que você está buscando. Mas, isso depende muito de momento para momento de mercado. Se a gente for para o gráfico do índice e perceber como o mercado tem sido mais desafiador no índice do que no dólar, a gente vai ver que aqui provavelmente a estratégia teria muito mais dificuldade. Porque não são movimentos tão direcionais. Olha o tamanho desse retângulo. Olha essa movimentação que a gente tem aqui bem travada também. Num range de aproximadamente 400, 500 pontos. E isso tudo faz com que a gente busque os ajustes que vão de encontro com um momento bem direcional, que é o melhor dos mundos, e ajustes que vão de encontro com momentos mais conturbados. Esses movimentos de ruído, como eu estou exemplificando aqui. Então, se você ainda não aprendeu a fazer backtest, procure se informar a mais, procure fazer algum tipo de treinamento para que você consiga transmitir tudo aquilo que você quer que seja testado para a plataforma. E aí, via de regra, a plataforma vai buscar esse tipo de informação, que é o resultado final, se ele vai ser positivo ou negativo. Mas, lembrem-se, você precisa ajustar isso tudo para os dois cenários. O melhor dos mundos, o mercado extremamente direcional, e o pior dos mundos. Logo, se você consegue colocar em prática o resultado desse backtest, provavelmente você vai conseguir ter performance semelhante ao do backtest. Isso eu estou falando de médio e longo prazo, porque no curto prazo, acaba que você pode ter ali períodos mais difíceis, onde você vai performar menos. Então, eu acho que o backtest é um grande aliado para quem está tentando fazer ajustes operacionais, para quem está, de repente, tentando desenvolver uma estratégia. E olha que aqui nós falamos só de, por exemplo, o preço tocar nas médias, tocar na média móvel rápida, na média roxa. Mas tem tantas outras referências que você pode utilizar. Você pode utilizar o high-low, por exemplo, um indicador que, quando o preço está abaixo dele, você vende quando toca nesse high-low. Você pode usar, enfim, uma infinidade ali de parâmetros para estar fazendo os testes, e aí, então, conseguir encontrar resultados que sejam significativos. Outra informação importante que a gente tem que tratar nesse vídeo. Diferentemente de um robô, nós, seres humanos, temos sentimento. Então, muitas vezes, a estratégia pode aparecer e você, eventualmente, filtrar ela, porque você acha que não vai cair ou você acha que não vai subir. Então, é bem importante a gente destacar que tudo aquilo que a gente vai extrair de resultado dos testes que vão ser feitos de uma determinada estratégia, você precisa levar em conta como se você estivesse aplicando 100% das vezes que aparecer essa estratégia. Então, a gente tem que eliminar o sentimento. O que é mais fácil, né, para alguns que já têm mais experiência, mas para quem está começando ainda tem ali algum tipo de dificuldade para lidar com isso. E aí, às vezes, você acaba se deparando com um resultado diferente do que você extraiu do backtest e, via de regra, se sente insatisfeito. Isso por quê? Porque nós temos sentimentos, né, nós temos perspectiva. E aí, nem sempre o mercado responde como a gente está lendo, como a gente está imaginando. Legal? Então, falando um pouquinho aqui, o MetaTrader faz backtest, enfim, tem várias plataformas que você consegue testar. O importante é você conseguir saber informar ali a linguagem certa dos sinais que você quer que seja testado. Então, procure aí um treinamento, enfim, vídeos que te ensinem a fazer isso de uma maneira mais detalhada. Vai demandar um pouquinho de energia sua no primeiro momento, mas depois vai te ajudar e muito na manutenção da sua estratégia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, mandem suas sugestões de temas, né, testem o máximo de estratégias possíveis. Hoje a tecnologia está aí, o simulador está aí, para que vocês consigam fazer os ajustes que são necessários. E aí, via de regra, conseguir, de fato, ter o resultado que você deseja. Um abraço do Quinzão e até o próximo vídeo.